Olá, eu sou Marcos Rolim, sou um militante dos direitos humanos. Nessas eleições, o Brasil vive um sentimento contraditório. De um lado, nós temos uma enorme desilusão com relação à política, de outro lado, uma busca incessante pela esperança, pela novidade, pela mudança. As pessoas criticam muitos políticos brasileiros. E, com razão, elas se identificam, na maioria desses políticos, pessoas que, em última instância, não possuem nenhum compromisso com o povo, nenhum compromisso a não ser com seus próprios interesses ou dos seus grupos. Mas o que as pessoas, muitas vezes, esquecem é que são elas que elegem esses políticos. Nós todos, como eleitores, como cidadãos, temos a responsabilidade de fazer boas escolhas. E alternativas existem. A Fernanda Melchiona é uma dessas alternativas. Conheço a Fernanda há muitos anos, me orgulho muito do mandato que ela vem fazendo na Câmara de Vereadores, e ela é uma daquelas que não pode deixar de estar na Câmara no próximo ano. Fernanda é sinônimo de luta, de dignidade, de respeito, de dedicação. Por isso, eu sou Fernanda 50-500. Fernanda 50-500.